Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, na Caatinga, aqui em GQ, na Bahia. Meu nome é Fabrício Mendes e você tá no canal Fabrício Tedef, se inscreve aí, dá aquela força pra gente, beleza? Pessoal, quero falar três coisinhas pra vocês hoje, três historinhas que aconteceram comigo, que retratam bem a realidade que a gente tá vivendo aqui nos últimos dias. Olha, quando eu era estudante de graduação na UESB, Universidade do Estado do Sul do Oeste da Bahia, aqui em GQ, me lembro que eu tava estudando pra uma prova de cálculo e apareceu um senhor, um senhor assim de mais ou menos uns 60 e poucos anos, já um senhor de idade pouco avançada. E ele trouxe, ficou me olhando assim e perguntou, não, eu queria falar com alguém que entende de pedras preciosas e tal. Eu não vou falar nome porque são pessoas conhecidas e a história não é muito legal. E como era um horário assim de uma e meia, duas horas, e naquela época as pessoas frequentavam a biblioteca, os estudantes, hoje não mais, né? Eu falei, o que o senhor quer saber? Eu estudava, sempre eu li alguma coisa sobre pedras preciosas. Tinha um livro na universidade, na biblioteca, chamada Gemas do Brasil. Eu falei, ó, aqui tem alguns livros, o que o senhor quer saber? Aí ele tirou de dentro de uma mala, de uma bolsinha, uma mala não, uma bolsinha, com algo que à primeira vista eu falei, pô, isso aqui é ouro, né? E ele falou, não, meu filho, aqui eu cumpri uma fazenda e o cara foi fazer uma terraplanagem lá e aí saiu isso aqui, ele tirou aquele negocinho. Quando eu vi dentro do frasco, achei a ouro. Na hora que ele abriu, na hora eu matei o que que era. Aí eu falei, ó, vamos pegar um livro aqui pra gente dar uma olhada? Aí peguei um livro, fui lá, é Gemas do Brasil, Gemas do Mundo, e peguei e cheguei na substância pirita de ferro, que é chamada ouro de tolo. Uma substância chamada ouro de tolo. É uma substância que parece muito com ouro e muitas pessoas já foram enganadas com isso. Porém, não é ouro, né? Por isso se chama ouro de tolo. E falei, olha, isso aqui provavelmente é uma pirita de ferro e ele ficou meio cético. Não. E tal. Falei, onde é a sua fazenda? Perguntei a ele. Ele, não, não vou lhe dizer porque a PP já ficou naquela coisa. Falei, não, tudo bem. Então, vou fazer um teste. Fui no laboratório, peguei um pouquinho de mercúrio. Falei, ó, o ouro, quando em contato com mercúrio, forma uma substância chamada amálgama. Vira uma, vamos testar? Coloquei nada. Resumo dessa primeira história. Ele saiu super chateado comigo, dizendo que eu estava tentando, né? De alguma forma, descobri onde era essa grande jazida de ouro dele. E para tentar me beneficiar de alguma forma. Ora, aqui na Bahia, a gente sabe, poucas áreas realmente possuem ouro, né? A verdade é essa. Bom, outra coisa, pessoal. Aí, ele saiu chateado, dizendo que eu tinha gastado mais de 20 mil reais com aquilo. E ninguém tinha identificado. Que não era eu que ia identificar. Ok, beleza. Segunda história. O Goiás. Fui conhecer uma pessoa. E outra vez um velhinho. Essa amiga que eu conheci em Goiás. Ela disse, meu pai tem uma coisa aí que ele guarda há anos. Que é a riqueza dele. Para resumir, ele trouxe, dizendo que era um diamante, um cristal de quartzo desse tamanho. E eu falei para ele, olha, meu amigo, isso aqui realmente vale alguma coisa. Mas não é um diamante. Se fosse um diamante, nesse tamanho, que o trem devia pesar pelo menos uns 300 a 400 gramas. Se fosse um diamante, isso aqui, você estaria, seria um homem milionário agora. E ele, mais uma vez, não acreditou. Eu percebia que ele guardava aquilo há muitos anos. Que ele acreditava que aquilo era realmente um diamante. Que, no momento oportuno, eu tiraria ele daquela vida. Faria dele uma pessoa rica. E, na verdade, era só um cristal de quartzo. Terceira história. Conheci um borracheiro aqui em Jequié. Um cara. Sempre fazia serviço para mim. E, uma vez, eu descobri que ele era cantor. Não, sou cantor. Eu tenho uns vídeos aqui, etc. Aí, me mostrou umas músicas. Um meio forró. Um forrózinho meio. Meio Flávio José, assim, sabe? E aí, eu falei, pô. Aí, eu ouvi a música. Falei, cara, que legal. Sua música é bacana. Gostei dessa música. Uma musiquazinha assim, com aquela pegada chiclete, sabe? Que fica grudando na cabeça da gente. Falei, velho, gostei. Legal. Aí, soltei a pérola. Cara, por que você não pega essa música e passa? Vamos desbravar isso aí, velho. Passa essa música para o cantor, para o Flávio José. Eu tenho certeza que o cara vai querer gravar a sua música. Ele falou para mim, eu vou fazer sucesso com essa música aqui. Eu vou fazer sucesso com essa música. Essa música eu não vou dar para não. Se essa música... Ele falou, se essa música tiver que fazer sucesso, vai ser comigo. E falou, não, a música é boa e tal. Eu falei, velho, mas pensa bem. Pensa bem, velho. E eu quero dizer para ele, velho, você, olha a situação que você está aqui. Um trabalhador e tal. Mas sua música podia te dar. Essa música podia fazer sucesso realmente. Ou não, né? Eu acredito que sim. Essa música podia fazer sucesso tentando convencer ele. Ele, não. Se essa música fizer sucesso, vai ser sucesso comigo. Não vai ser sucesso com outro. Na verdade, eu entendi que ele queria o reconhecimento. Ele não queria passar essa música para alguém. Ele queria o reconhecimento, caso a música fizesse sucesso, por reconhecimento de ser ele o autor e o cantor e tudo mais. Sabe quanto tempo faz isso? Faz uns... Uns três anos, mais ou menos. E... Eu estava na exposição de GQE, ontem. No fim de semana. E eu estava ouvindo uma entrevista com ele. O radialista lá da exposição. Que fica aquele áudio que roda lá na exposição, né? Aquele pessoal fazendo comercial e tal. E ele dando uma entrevista. A mesma história. O radialista, velho, por que você não passa essa música para alguém? Essa música vai fazer sucesso e tal. Não, essa música vai fazer sucesso comigo. Duas coisas eu quero te dizer, velho. É o seguinte. Cara, tu está com uma coisa boa na tua mão. Tu vai decidir o quê? Tu vai decidir ser dono de uma pequena parte, de uma coisa grande? Ó. Ser dono de um pedacinho, de uma coisa bem grande? Ou tu vai decidir ser dono de tudo que não é praticamente nada? Porque, afinal de contas, no caso do Amigo X aí, continua sendo uma música. Não está sendo ouvida por ninguém. Todo mundo que ouve gosta, mas isso não retorna para ele em lucro financeiro nenhum. Pode sim, pode acontecer de que ele faça realmente sucesso com essa música. Pode acontecer de que ele estore com essa música, que ele vire um cantor com essa música. Velho, mas até isso acontecer, por que não, cara? Por que não aproveitar o agora? Mano, aproveita que a música é boa, tá? Você prefere, deixa eu lhe perguntar aqui. Você prefere 50 mil reais agora na sua mão? Ou 100 mil reais daqui a 20 anos? Me diga aí. Você quer 100 mil? Eu tenho aqui. Tem 100 mil para te dar. Daqui a 20 anos eu vou te dar 100 mil reais na tua mão. Ou eu vou te dar 50 mil aqui agora? Você queria o quê? Poxa, velho. A gente nem sabe se vai estar vivo daqui a 2, 3 anos. Nem sabe se vai estar vivo daqui a amanhã. E eu fiquei angustiado com aquilo. E pensando. Caraca, quantas vezes a gente tem coisas, né? Que a gente fica ali. Não, isso aqui, isso aqui vai ser, isso aqui vai ser. Cara, não é isso aqui vai ser. Isso aqui tem que ser e é pra já. Não pode ficar esperando milhares e milhares de anos. Das coisas acontecerem. Ah, porque lá quando acontecer. Cara, a vida, velho, é um negócio tão... A vida é assim. Eu já tenho 40 anos, pessoal. Esses dias eu tô contando uma história de quando eu tinha 20 que eu tava na universidade. Preciso ver o negócio, como é que é, né? Então, gente, vamos fazer o já. Vamos fazer o já. E hoje, março, maio de 2023, o meu amigo ainda não fez sucesso. Continua com a música boa. No celular dele. Cantando em um barzinho ou outro. Todo mundo dizendo que essa música é legal. E ele trocando pneus ainda. Infelizmente, podia estar hoje com uma vida melhor. Dando uma vida à família dele. Que não fosse uma mansão com essa música. Mas uma casinha melhor. Uma vida melhor. Fez uma coisa boa. E espera ganhar muito com isso. E nessa ânsia de ganhar muito, acaba não ganhando nada. Tá bom? Então, pessoal. Nem tudo que parece ouro é. Nem tudo que parece diamante é. E você pode ter uma música muito boa. Mas se as pessoas não ouvirem. Se as pessoas não gostarem. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Nem pra mim. Nem pra você. Nem pra ele. Beleza? Espero que esse vídeo, de alguma forma, te ajude. A pensar um pouco melhor. Refletir um pouco melhor sobre as coisas. Tá bom? Hoje é domingão. Cedinho. Cedinho mesmo. E eu estou aqui conversando com vocês sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. E se inscreva no canal. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu.